A imprensa tem autoridade para falar em fake news, isso é notícia falsa, notícia mentirosa? Absolutamente não e eu provo. Em 2011, um jornalista inescrupuloso publicou pela revista Forbes e toda a imprensa brasileira publicou essa matéria, que eu era o terceiro pastor mais rico do Brasil com patrimônio de 150 milhões de dólares. Eu peguei meu imposto de renda, coloquei na tela do meu programa de televisão para desmascarar esse bandido, ofereci o meu imposto de renda a toda a mídia, ninguém quis saber da minha resposta. Por 30 anos não recebi salário de igreja nenhuma, porque sou dono de uma editora, segundo a moda do país, sou o pastor que mais vendo livro no país até hoje já vendi mais de 15 milhões, mas mesmo assim não tinha esse patrimônio. E o cara foi tão bandido e mentiroso dizendo que ele tinha informações do Ministério Público, da Receita Federal e da Polícia Federal, como se Ministério Público e Polícia Federal fornecessem questões de receita. E outra, quando um juiz quebra o sigilo fiscal de uma pessoa, é uma das coisas mais bem guardadas, é em segredo de justiça. Quer dizer, o cara produziu um fake news, toda a imprensa publicou e eu apresentei a minha defesa e ninguém quis botar em jornal nenhum, uma coisa que é sigilosa, mas eu não devo nada a ninguém, o meu imposto de renda, e desafiei a vasculhar o que quisesse para provar se eu tinha patrimônio oculto. E depois agora, essa última da Operação Timóteo, quando eu recebo uma oferta de um membro de uma igreja evangélica, que veio com o pastor me dar oferta, declarei no imposto de renda, não só a causa da investigação, os verdadeiros ladrões que roubaram mais de 70 milhões à imprensa nem quis saber, mas, oh, oh, pastor é estrela, pastor tem opinião, então vamos descer, ela é a ripa. Falaram mentira até dizer chega, disseram que eu estava sendo investigado pelo Ministério Público Federal por causa de lavagem de milhões nas minhas entidades. Fake news, mentira da imprensa, eu falei, eu me defendi e ninguém disse nada. Então, que moral? Agora vem essa conversa fiada da Veja, dizendo que Bolsonaro usa robôs para multiplicar a informação. Pelo amor de Deus, sabe qual é o problema? A imprensa perdeu o monopólio da informação. Acabou. Eu sou contra qualquer notícia, qualquer fake news, qualquer notícia mentirosa. Agora, a imprensa quer desmoralizar as redes sociais porque eles perderam esse monopólio. Durante anos, a imprensa brasileira produziu fake news e você só conseguia a resposta na justiça com uma letra pequenininha. Então, com todo respeito, vocês não têm moral. Sou a favor de uma imprensa livre. Agora, não vem com esse papo, não. Em 2014, o PT arrumou um exército para plantar notícia falsa. Vocês não falaram nada. Ficaram quietos porque grande parte da imprensa é esquerdopata. E agora, eles querem detonar evangélicos, querem detonar a direita para dizer que tudo que é notícia é fake news. Conversa fiada. Ninguém tem o monopólio da informação. Nem as redes sociais e muito menos a imprensa. Mas eles estão preocupados porque acabou essa deles falarem o que quiserem, denegrir qualquer pessoa e você não ter como se defender. Ok? Ai de mim se não tivesse as redes sociais e um programa em rede nacional para me defender. Essa que é a verdade. Deus abençoe a todos.